Nós vamos louvar, como é que nós cumprem com a união, condizendo com a leitura que o pastor acabou de fazer, somos um, né? Tendo Cristo Jesus Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração inspirado Jesus Como o Jesus Como o mundo deste novo coração Ele é para a paz de Cristo Te abençoe, meu irmão Preciosa é a nossa comunidade Somos como E assim que é ajustado Totalmente ligado Comigo E pelo amor A minha vida 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 A minha vida E pelo amor E pelo amor Amém. 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 Amém.